Olá pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área aqui e trazendo mais um capítulo de Just Cause 4 a gente vai iniciar a missão Obtenha a Bombina Iônica, beleza? Lembrando você que é inscrito aí, agradeço demais pela presença, obrigado pela audiência é nóis, e você que não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquela força aí pra gente que a gente sempre tá ajudando um a outro, beleza? Vamos lá Eita rico Não era bem isso que eu planejava, mas Alva-se mesmo Será que a gente tá muito distante? É, tá bem longe Acho que dá pra ir, bó Qualquer coisa eu dou uma acelerada no vídeo Vamos lá Lembrando também que a série tá completa aí no canal, beleza? Tem a playlist aí que se quiser acompanhar desde o início aí Vamos lá Quanto? Estamos a 3 Km O que é que está indo lá? Vamos lá O jogo tá bonito, os gráficos, né? Sei que não é nenhuma novidade, mas... Sempre bom lembrar. Opa, estamos chegando, tá bem ali em frente. Acho que vou pela rua, pela estrada. Caramba! Só foi uma pancada. Perto demais. Acho que a gente já esteve aqui em alguns capítulos anteriores. Só que a missão tava bloqueada. É isso mesmo. Ok. Ok. É isso, então? Ah, tá. Uhum. De acordo com os dados que você obteve, a bobina iônica aqui cria fluxos positivos que estimulam tempestades elétricas. Então isso cria raios? Ah, não. Ela cria uma carga positiva que atrai cargas negativas pra ela. Aí, a eletricidade atinge a bobina iônica e não o que tá em volta dela. Então, isso absorve raios. Como a gente tira isso de lá? Precisamos passar pelo sistema de segurança. Tem vários para-raios protegendo essa área. Ativa os para-raios pro sistema soltar a bobina. Para-raios? Achei que tinha dito que essa coisa absorve raios. Se ela diz que funciona, vai funcionar. Eu sei, só tô enchendo o saco. Ah, eu vou erguer os para-raios. Vamos lá, eu encontro. Antes era bem mais fácil conviver com ele. A gente convive bem. Ah. Anda, vamos lá pra dentro. Beleza. Ué, deu nada, tá chovendo? A tempestade tá chegando. Force os para-raios. Isso deve ativar o sistema de segurança e soltar a bobina. Ok. Tem um ali, dois ali, são três. Ok. Esse tá a trezentos metros. Ainda bem que a gente não tem tempo, né? Achei o primeiro para-raios. Deve ter um disjuntor por perto. Ele deve controlar o para-raios. Tem um ali. Fica perto de um para-raios para se proteger das descargas elétricas. Os raios atingem alvos em posições mais elevadas. Fique por baixo e ande depressa para evitar os raios enquanto estiver prestes a cair. Para raios acionados, atraia os raios, protegendo... E se não tiver um por perto? Sem uma carga positiva, a carga negativa... Ou vai ou racha, garoto. Se tiver prestes a ser atingido por um raio, é só sair do lugar. Tenta ir para longe bem rápido. Bem rápido. Entendido. Como estão as coisas aí? Meio úmidas. Já tentou se enrolar no para-quedas como se fosse um poncho? Caramba, amigo. Você está bem? Ele está chegando para a missão. Oh, 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 bandida. Tem tempestade. Tentando. Besides uma carga intensa, Tenta moving atrás de lado. Test 969, Tenta • Final形 Hai. Tenta e esquerda. Abertura Abertura Ergui o último para-raios Eu estou estupado Volta para o painel e você deve conseguir erguer a bobina iônica Merda! O que foi? O café está fermento Queimei a boca, mas... Vai até o pai dela. Uma bobina iônica subindo. Mas parece que os para-raios desceram de novo. Merda. Tem alguma coisa errada. Espera aí. Você vai ficar seguro se estiver perto da bobina. É porque ela absorve os raios, Rico. Cala a boca e mexe no interruptor. Aham. Pode deixar. Obrigada. Rico, tem algum erro no hardware? Ele é antigo. Tente enviar um sinal para os para-raios por esse painel. Ele encontrou chegando para a missão. Ok. Pronto. Os para-raios estão subindo de novo. Isso deve resolver. Vamos começar a extrair a bobina. Isso aí. Conseguimos, garoto. É. Bom trabalho, Sheldon. Agora me dá uma toalha. Uhul. Terminamos. Conseguimos. Só entenda aqueles helicópteros da mão negra. Se a base aí está dominada. Está com frio? Está com frio? Toma. Colabora comigo, garoto. Eu estou cumprindo o que foi combinado. Você e eu? Ainda tem muito para resolver. Sabe-se lá quantos ditadores depois, você ainda é o mesmo babaca que era aos 17? Se eu tivesse 17, não ia estar me sentindo tão quebrado. Você se lembra de quando se vestia feito um Johnny Cash mexicano? Qual o problema do Johnny Cash? Nenhum. Não tem nada de errado com o Johnny Cash. Só não é a forma mais prática de se vestir para uma guerra. Olha quem fala, camisa havaiana. Não tem nada de errado com camisa havaiana. É, só não é a forma mais prática de se vestir para uma guerra. Me dá isso. Me dá isso. Que relacionamento estranho. Ok, obtei a bomba iônica concluída. Certo, filho. Finalizamos. Nossa, ele é bom, ele tá cheio aí. Eita, mas queira. Nossa, não entrou nada, escureceu. Certo. Ok, conquista a região de Delta no Rio. Qual a região é essa? Essa aqui? Vamos ver se a gente consegue conquistar. Deixa eu ver como que tá nossos... Vai, tudo dominado aqui, cara. Não, cara. Não, não, não. Ahn... Nossa, a gente tá dominado, tá naquilo? Nossa, a região é pra tá dominado isso aqui? Tá tudo assim. Estranho. Eu tenho seis pontos de batalha. Pronto para conquistar. Tá ok, não. Bem, o que esperava tá tudo azulzinho aqui, né? Vou colocar aqui, tá. Vamos ver se a gente tem mais uma missão. A gente tem bastante missão aqui. Qual é a região que a gente precisa ali. Ah, Delta do Rio, olha aí. Ok, vamos lá. Lógico, eu vou solicitar um avião. Ok, deixa eu aguentar esse cara aqui. Nós podemos... Colocar pra ele. Tem um avião. A gente tem um... É, acho que já que nos aviões só aquilo mesmo. Continuando. Canho de vento, caramba. ensino. Tchau. Tem um avião. Tchau. 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 Beleza, conseguimos! Todos os inimigos eliminados. Vamos nessa! Vamos até o Fosco Astileiro. Vamos lá! A região está logo ali de frente. Ah, é. O que eu faço essas coisas? O Fosco Astileiro é o estaleiro central da companhia Prospero do Espinosa. E da Mão Negra. Reúna informações. Eu aviso quando chegar lá. Tô em Prospero Astileiro. Listo. Então, se você destruir o sistema de energia reserva na torre de comando, vai desligar a fábrica. Mas chegar até ele não vai ser fácil. Você tem um plano. Primeiro passo. Acesse o painel indicado e insere o código que eu tô enviando. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, então. Tem que ficar curto. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, tem sa Secretary. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal desculpa Acabou a memória do celular Acabou enchendo Aí tive que liberar espaço Beleza? Voltando aí Vamos seguirmos o barco O que acontece depois que eu entrar? Desativa o painel de energia principal Assim que as duas estiverem desativadas A reserva é acionada perto da torre de controle Aí destruo ele Você é o cara rico A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E 분� Será que você vai vir? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estação desativada. Só falta mais uma. Poxa, é um bem que serviço. Vamos lá na mais uma pessoal. Aviau a caminho para a interceptação. Oxi, o que aconteceu? Também é chumbe isso sim. Centrão, temos um intruso na área. Nem tem jeito. Intruso na área. Unidade para atacar. Os portos estão no caminho. Piaça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, não abre para nada que não seja um barco de patrulha. É, não abre para nada que não seja um barco de patrulha. É, não abre para nada que não seja um barco de patrulha. Nossa. Parece que só os barcos de patrulha são permitidos aqui. É um estaleiro. Deve ter algum por aí, em algum lugar. Dá uma olhada nessas coordenadas. Isso. Ah, é um barco diferente. Olha o barco excelente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso aí? O que é isso? Eu preciso de uma atatória se tornando logo. Você não se importa? O que é isso? 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 Abre o corpo! Pronto, energia desativada. O gerador reserva está online. Explode ele e o estaleiro se torne em dúdeo para a mão negra. Helicóptero chegando para a missão. O que é isso? 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 O que é que você vai andar? Nossa, o cara é caindo O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é isso? O que é esse? É o que é meu marco O que é meu marco O que é minha arma?" O que é isso? Pronto. Ei, Igor, espera. A Iz interceptou uma transmissão. Os barcos que estou marcando para você, afunda eles. Ok. O que está acontecendo? O general e o comandante da fábrica estão fugindo com protótipos de armas que andaram desenvolvendo para a zona 2. Eles não podem fugir com isso. Podem ser úteis. E esse era o barco do general. O barco do general. Isso aí. Isso aí. Não é o barco do general. Nossa. Vamos lá. Eu preciso disso. Enviando mais unidades. Recupera os protótipos de armas dos destroços. Talvez a mira consiga usar eles para alguma coisa. Pode deixar, chefe. A nossa atividade naval vai melhorar muito quando a fábrica estiver funcionando. Muito bem. Bem pessoal, terminamos esse capítulo, essa missão aqui. Espero que vocês tenham curtido aí a missão que fizemos hoje nesse vídeo. E fiquem com Deus, beleza? Se inscrevam aí no canal. Dê uma força aí para a gente, beleza? Valeu, até mais. Fui.